Quando estou no palco Nas canções que vou cantando Faço amor com toda a gente Fiz da minha vida uma aventura Musical e diferente Cada vez será sempre uma estreia Ao sentir numa plateia Todo o mundo à minha frente Um cantor que anda sempre em viagem Aos lugares mais diversos É um orador que na bagagem Leva cânticas e versos Por uma ovação mais prolongada Fico até emocionado Sinto numa lágrima caída São vocês a minha vida Para vocês muito obrigado Cantar-me e dar amor na voz Cantar-me e dar amor na voz Um cantor que anda sempre em viagem Aos lugares mais diversos É um orador que na bagagem Leva cânticas e versos Por uma ovação mais prolongada Fico até emocionado Sinto numa lágrima caída São vocês a minha vida Para vocês muito obrigado Muito obrigado Sinto numa lágrima caída Sinto numa lágrima caída São vocês a minha vida Para vocês muito obrigado Para vocês muito obrigado Para vocês muito obrigado Para vocês muito obrigado Para vocês muito obrigado